Olá, amigo internauta ligado na WebTV Redentor. Estamos começando agora mais um programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. Hoje começamos uma nova série muito interessante em que vamos falar sobre a igreja e mais, sentir com a igreja. Por isso nós queremos te convidar a meditarmos juntos sobre o que nos diz Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. E eu te declaro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é exatamente sobre a igreja que nós vamos tratar hoje com a presença de Daniel, coordenador das escolas Mater Ecclesi da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Obrigada, Daniel, pela sua presença. Olá, amigo internauta. É uma alegria retornar ao programa Clique e sobre esse direito e dever que nós temos de conhecer e amar a nossa igreja. São Cipriano de Cartago, ele dizia sabiamente, não se pode ter Deus como pai no céu sem que se tenha a igreja como mãe na terra. Amados, a igreja é a nossa mãe. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós somos levados, nascemos duas vezes, isso é óbvio. Uma vez numa sala de parto e a segunda vez na pia batismal, onde nascemos da água e do espírito. E nessa pia batismal que nossos pais e padrinhos nos levam, nós somos inseridos no útero, no útero da mãe igreja. E nesse útero nós somos nutridos durante toda a nossa vida pelos sacramentos, pelas orações dessa igreja que nasceu do coração do pai, fundada por nosso senhor Jesus Cristo e realizada e continua a realizar por ação e obra do espírito. E nesse útero nós vamos sendo nutridos de maneira maravilhosa e misteriosa. É imprescindível, é fundamental a todo cristão conhecer a igreja. Muitos pensam igreja como somente uma instituição jurídica. E é muito triste ver só essa dimensão jurídica da igreja. A igreja é muito mais. Ela tem uma realidade que ultrapassa em muito o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos escutam. E nós temos que conhecer e amar essa igreja, porque não há salvação fora da igreja. Porque a igreja é o próprio Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e não tem como separar a cabeça do corpo. Então nós pertencemos a esse corpo e um dia nós vamos ser paridos para a eternidade e vamos nos encontrar com a igreja celeste na comunhão dos santos. Então é fundamental a todo cristão conhecer, amar, respeitar essa igreja. E repito, não se pode ter Deus como pai no céu sem que se tenha a igreja como mãe na terra. Ótimo, Daniel. Acho que com certeza todo mundo que assistiu gostou muito e ficou com gostinho de quero mais. Por isso eu gostaria de pedir para você continuar com a gente. Continuarei. Para no nosso próximo programa a gente aprofundar mais um pouco esse sentido da igreja nas nossas vidas. Tem tudo a ver com a iniciação cristã. Você que curte a gente, você sabe que é só um clique. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho